O céu, o nosso, e o céu já brilha, eu sozinho a estrela, por você, mas eu sei que não verá, pois não liga mais pra mim, e acha que o nosso amor está no fim. Oh, 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 tranquila, eu amo dar esse destino, não passa nenhum telefino, que cabem a ser a casa. Oh, 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 tranquila, eu saio sobrada na vida, o duro a sorte perdida, e brilha a sua parede. Você me revelou, que era eu o seu amor, e que nunca deixaria de casar, mas logo perguntei, que roubou você de mim, e eu não consigo entender o que roubou a paz. Eu vou morar nesse destino.